Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Compre na vendaminecraft.com Só lá você encontra o Minecraft com um preço muito mais barato Com suporte e qualidade no atendimento que só eles tem O link é o primeiro da descrição Oi, eu sou o Fê, que bom de estar aqui pra mais um vídeo E bom no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Skywars aqui pra vocês Como o segundo vídeo de aqui no canal, né velho? Pra quem não sabe, tô postando dois vídeos por dia Já saiu um ao meio-dia, corre lá pra ver E esse daqui é o vídeo das 6 horas real Skywars Bom, esse vídeo aqui não é solo, esse vídeo aqui é junto com o Ali, um amigo meu O canal dele tá aí na descrição, o primeiro link Por favor, dá uma passada lá, dá uma força pra ele Porque é sério, ele é muito engraçado E vai ser uma gameplay de GTA comigo lá no canal dele Então quando sair eu quero todo mundo dos fakezitos comentando lá, beleza? Então bora pro vídeo que esse vídeo aqui eu mitei, mano, é sério Vocês tão achando que eu jogo pouco, moleque? Que eu joguei muito hoje, velho Vocês não tem ideia das mitagens que eu fiz, ok? Então, vamos pro vídeo, não esquece de passar no canal dele Se inscrever lá e dar um apoio pra ele Que ele é um cara super da hora E bora pro vídeo Ó, eu vou pegar um kit aqui que eu já chego com uma espada bolada Se alguém tentar pular pra nós sair, eles vão matar Pega os baús de baixo Vamos lá pegar os baús então Boa, moleque Beleza, beleza Eu já tô mais incrível do que eu sempre fui Nossa, eu não tenho mais habilidade de pegar as coisas rápido Tô percebendo Tô percebendo Ai meu Deus, eu sou um burro Pronto, tô armado agora Eu já pulei aqui Ai meu Deus, matei os dois What? Meu Deus, eu dominei Não é assim, velho? Ó, eu tava lá embaixo pegando item ainda Vem pra cá Me senti tão inútil Vem pra cá Ai Pera aí Cuidado, tá tendo treta aqui, ó Tá tendo treta Vamos na treta Pera aí, vai Nossa, olha a treta Olha a treta, moleque Vai Tu tchá, tchá, tu tchú tchá Tu tchá, tchá, tu Matei Fiquei de fora só atacando flecha mesmo Porque eu sou medroso Você ficou em fora Tem um cara na ilha aí Tem um cara na ilha aí Acabou de chegar aí, ó Pode ficar tranquilo Ai, matei Cabrano, eu só tô aqui torcendo, mano Você é muito bom mesmo Parabéns Cheguei agora Você confiou em mim Eu não te desproveni de habilidades Eu não estou aqui para lhe ajudar Eu estou aqui para ver o quão bom você é E falar que você é muito bom, velho Você me incentiva moralmente, é isso? Eu estou te incentivando molhalmente Molhal Molhalmente Você tá me molhando aqui Tem dois naquela ilha Tem outro Vou te dar uma coisa aqui que você vai adorar É um presente de dia dos namorados Cadê você? Puta merda Você caiu do céu Igual aquele mano que caiu pra mandar o passinho Você já viu? Do camarote Você caiu igual ele Ó, seguinte Agora a gente vai ser Sweet Dreams Eita porra, tá aqui eu sem querer Ó, a gente vai ser Sweet Dreams Vem Vem Vai Sweet Dreams Eu vou tomar strike, você canta muito bem Ó Nossa, muito obrigado mesmo Você é um amigo, muito amigo Ó, esse daqui é o Billy, o nosso grande amigo Acabei de matar um Boa, moleque Que isso? Tem um Fudima ali atacando flecha Relaxa, relaxa A gente tá com o Billy 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 Tá pronto Precisa atenção, vai Vai Eu só preciso disso daqui E disso daqui Vai Mostra que você é o cara Mostra que você veio pra... Eu e o Enderpeel Eita Sweet Dreams Nini Nini Vai, só descer Tô pegando o fogo Mas matei Eu sou... Não, palmas Por favor, palmas Obrigado, obrigado, Brasil Fazer o que, né? Meus parabéns, fake Você é incrível, velho Eu sou a lenda desse jogo, moleque Eu diria que você era o melhor, velho Se você não fosse um fake Pega essa espada aqui, ó E pega esse caçapete Pega esse caçapete Pá, meu Deus do céu O cara tá me dando coisas importantes Ó, toma isso, toma isso Ah, eu joguei pós Eu achei que era velocidade Realmente eu não sou o digno de... Eles tão vindo a craqui Sai fora, seus... Come down, come down Come down, buddy Come down Come down Eita, errei aqui o bagulho Eu vou morrer, viu? Eu também vou morrer, velho Deu bem um Um caiu Vai Não Aê, morreu Vai, ali Morreu Por que que me explodiu? What the fuck? Tinha um dragão voando, que isso? Tem um dragão aqui, mano Ó, ó Agora a gente tá no mapa aqui, ó Esse mapa você tem que cuidar Porque tem uns caras, troca Que quebra esses vidros ali Do anel de Saturno Você tá vendo o anel de Saturno ali? O anel de Saturno Então, tem esses vidros ali A galera quebra E tem os vidros que já tá quebrado Então você tem que tomar cuidado Quando a gente for pra ali Se a gente conseguir chegar... No anel do Saturno, então, né? É, só... É, toma cuidado A gente vai fazer o quê? A gente vai pras outras ilhas Porque ir pro meio ali não dá boa Vem aqui, eu vou fazer uma pontinha pra ti Para de pegar o baú Eu tô pegando aqui a espadona Já que você não pegou Eu sou lixeiro, mano Eu vou catando tudo que você não cata Ah Entendi Vem pra cá A gente já pula pra cá A gente vai... A verdade tá muito bom Ó, vem pra cá Vem pra cá que eu já... E aí, meu parça? Que isso? E aí, man Opa, alguém tentou me tacar um bagulho, velho Nunca tentaram Alguém tentou me pescar, mano Tô falando Relaxa, relaxa Você tá bem Você tá... Foi essa ilha aqui do lado Tentaram me pescar aqui, ó Tentaram te pescar? Você é um peixe E pescar que nada Nossa 1992, galera Esse cara é muito antigo Se ninguém conhecer Já sabe o porquê, né? O Ali, ele é velho Você é velho? Eu sou velho demais, velho Eu tenho 27 anos, velho Ó, toma cuidado Que esse chão aqui troll Tá ok Ó, o caralho Sai daí Fica correndo Mas não corre Meu Deus Você vai cair alguma hora Eu tô prevendo no futuro Eu sou profissional Eu tô a cair Sai daí, sai daí Sai daí Que é dois caras Volta, volta, volta Não Sai daí Sai daí Eu vou te salvar Salve aí Salve aí Corre Corre, corre Jogou muito, mano Corre, corre Cara, profissional Eu sou profissional, relógio Cadê você? Mano, meu mouse Tá muito com coisa Espera aí Estou te vendo Vai lá Calma Ô, Nino do Games Calma Ó, Deus do Games Mostra que você Está aqui para vencer Falou Abraço Aqui ela já foi Só virou estatística Só virou um número Aqui para mim Ó, velho Agora eu sou o fantasminha Que vai ficar te seguindo Tipo o Beyond Do Susto, tá ligado? Ui Ui Debrei Debrei Calma que ele tá Ele tá escondidinho ali Ele tá escondidinho Ah, ele tá escondidinho Mano, nós tá com medo Do profissional Mano, nós tá com medo Nossa senhora Tem dois caras ali Ai, meu Deus É os dois últimos? Não Não, não Tem três Tem três, velho Eu preciso me unir com More peoples Para eu poder ganhar Três, não São quatro, velho Eu errei, velho Minhas contas estão horríveis Eu não fui para a escola Eu vou matar primeiro Sem peitoral Ui Deu bem Já matou Nossa, meu Deus do céu Vem, moleque Que hoje eu tô Nossa, vai virar estatística, moleque Para a nossa Não, segue nós Que é pura felicidade Falta o quê? Falta dois, mano Cadê os dois? Falta dois É o Tenderpeel Vem Ó, tem tão Ó, aquela ilhazinha mesmo Ó, um tá meio Um Um virou estatística Matei ele Não, não matei não Cadê? Cadê o outro? Não sei Você ainda não matou o outro Eu achei que você tinha matado ele Com uma flecha só Porque você é muito profissional Ó lá Play Opa Play of the game E aí, amigo Ah, ele é o trollzinho Ó, ele faz traps Traps Então Ele faz traps Ele ainda não se ferrou Matei Eu nem sei como ele morreu Mas eu matei Ok E aí, cara? Não, vamos Vamos morrer Vamos morrer Mano, você tá com menos Sete kills Tá com menos de 100, velho Não Muito bom, muito bom Caraca, carguei demais Essa Você nesse jogo Você honra, velho Na verdade, você não vence o jogo Você é o jogo Eu sou o game Me respeita Você é o game, velho Eu construí minha vida nisso, moleque Ó, presta atenção Esse daqui é o normal mode Esse daqui a gente não vai vir Cheio de coisa OP não, tá? A gente vai vir igual uns bosta E olha o tanto de pessoa que tem A gente vai ter uma coisa OP A gente vai ter você, velho Porque você é um P, mano Não, não Nossa, com você me incentivando Desse jeito Eu fico embasbacado Não tem como a gente perder Com um deus no nosso time, velho Deuses são reais Deuses são reais Se você acredita neles, moleque Só vai Ó, eu tenho uma espada boladésima Eu já tenho uma espada bolada Aqui, ó Se precisar tem uma espada de iron aqui, ó É, beleza Eu tenho uma de pedra Que dá a mesma porcaria de dano Então tá de boa Não, tá maluco Que dá a mesma porcaria de dano A minha de pedra Ela dá 6 e 20 Ah, tá encantada Tá encantada, então Ah, pode que ela está encantada Ah, mas vou Você me enganou Caô Ah, sério isso, olha Sério isso, olha Eu achei que você tinha terminado a ponte A hora que eu saio correndo Tu colocou o último Eu sempre coloco um bloco em cima, velho Pra eu conseguir pular Foi mal, foi mal Não, eu esqueci de te fazer Ó, chegou um cara aqui, ó Nossa, só vem É dois tapas Tá louco, velho Não tem, não tem O primeiro é de graça O segundo tem que pagar pra morrer Não, o segundo já vai ter que pagar 20 conto, mano É uma taxa de inscrição na minha lista de morte Você conhece os serviços netos Ó, o que que aquele lado está tentando atirar a flecha, mano? Olha que bicho por lá Já foi mais um Rolou Estatística? E a galera que vira estatística? Olha ali, ó Aquele ali não deu Ele está tentando rebater com a espada Ele acha que ele vai bater A flecha vai pro lado É Já dei mais uma flechada Só pra ele ficar esperto Só pra ele sentir que não é ele que está jogando Sou eu Ele está parado Pedindo por favor, tá ligado? Por favor, para, moço Para, eu só quero beber, moço Ele ficou com um pouco de choque, digamos Peguei uma espada de fire aspect Ele está vindo lá, ele está vindo lá E a estatística Vou chamar a galera aqui de estatística Porque está tão easy Que está contando aqui na minha kill Ele só corre, velho Só está virando a minha aqui pra mim Agora ele está vindo devagarinho Não, ele está com coragem agora Ele está com medo, mano Ele está com medo É lógico que ele está com medo Tem um cara incrível aqui O cara não para, mano O cara não para Olha ali, agora Agora sim ele se caga todo Agora é o fim dele Agora ele vai apelar Para tentar jogar pra fora Senão ele já era Ele está em choque Está rolando a treta lá embaixo, mano Eu estou vendo a treta rolando Relaxa Valeu, cara Opa E aí, velho Por que ele está atacando flecha? Ele te deu flecha ali embaixo? Eu acho que ele quer brincar de acerte ao alvo Não tem outra alternativa pra ele Pois é, ele está ali Só esperando a morte, tá ligado? Ele só está ali Ele não está ali Quando tu sabe que vai morrer, velho Quando tu sabe que vai morrer Tu só fica esperando a morte certa, tá ligado? É, mano É o melhor jeito de morrer Se entregando mesmo Pouco tempo ele morre se ele não sair dali Se eu achar mais enderpeel Dá pra chegar lá Ih, rapaz Nem vai precisar, hein? Nem vai precisar, hein? Você encontrou o que? Você encontrou o que? Ah, me diga o que você encontrou Eu digo que é um elmo de diamante Eu estava Que cara jato, mano? Que cara jato Que cara jato Ele cura? Ele cura Ah, é porque você está acertando nele É porque eu não consigo ver você acertando Eu estou Fugado Você não consegue perceber o tamanho da destreza, né? Eu não consigo perceber o tamanho da habilidade deste homem Olha lá Distinto Ele está com meio de vida, mano Olha, tem gente correndo aí embaixo, velho Esse cara é muito estatístico, olha Os dois são grupinhos Eles vão subir aí, hein? Pode subir Olha, um está entrando Um está entrando e vai subir agora Vem, moleque Está subindo, está subindo Olha, Tático Depois você volta, tá? Esse já não sobe Olha, tá Quebrou, quebrou, quebrou o bloquinho Vai subir Ai, ai Para que ele bateu, desgraça? Eu acho que ele pode vencer o rei, mano Vai, outro Olha o outro Olha o outro tentando Você joga Jogou Morreu? Não, não morreu ainda Não, não morreu Eu preciso de um bode de água Não Olha só quem vai morrer agora Ele ainda morreu? Você está com o que na sua espada, velho? Fogo Você tem certeza que não está com knockback também? Tenho Só fogo Ah Tá bom Que cara chato, mano Vai lá e mata ele, mano Cara chato Calma Eu vou preparado, moleque Cara, irritante, velho Relaxa, relaxa aqui Ele está olhando lá por cima Ele vai virar papel agora Você confia que ele vai virar papel? O cara está lá mó medroso, mano Que isso, velho Agora mesmo que ele não vai Agora ele sabe que só tatui ele Faz atenção Ai, ai Estou todo bugado Vai, vai Não tem como vencer Falou Não tem Como vencer ele, velho Eu sou imbatível, moleque Não tem, velho Não tem Então galera Esse foi o vídeo de hoje Para que vocês tenham gostado Estou aqui de novo Para fazer a finalização sozinho Porque como eu disse Eu perdi a gravação do início e do fim Então estou tendo que gravar tudo sozinho Aqui o início e o fim Então deixa seu like Se você gostou Bora bater a meta de 1200 likes Será que a gente consegue, mano? Então é isso Tchau, tchau E falou Tchau 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 Tchau